Olha a situação! Meu Deus do céu! Não precisa, né? A realidade cananeia, fim de semana, pelo visto, é bem movimentada, pessoal. Eu acho que eu estou esquecendo a tainha. Eita, a nossa tainha lá pendurada. Será que alguém vai roubar a nossa tainha lá na moto? Vai fazer cachorro. Ixi, é mesmo! Nem pensei nisso, hein? Deixei pendurada a tainha. Você não vai comprar o barco pra peça? Era lá, né? Peixe inteiro. Arrô, pirão, palco. Aqui é a parte gourmet da cananeia. Não foi dessa vez, pessoal. Não foi dessa vez, ó. Artigos para pesca está fechado. Não vai dar pra mim comprar o meu molinete. Então, a gente andou pra caramba. Você sabe informar onde tem outra loja que vende artigos de pesca, molinete? Porque aqui está fechado. Olha, essa flora aqui é linda, ó. Está com linda. É bonita mesmo. É, foi o que ele falou, né? Acho que é a segunda esquina. Pau de self. Acho que aqui é mais roupa, mãe. Tamanho dos coqueiros aí. Isso é grande, hein? Que estranho, né? Ele nasceu com os pés de qualquer um dele mesmo? Aonde? Olha lá. Ah, acho que é o caixa, hein? Que estranho. Pessoal, a gente vai ver se acha outra loja de artigos de pesca. Mas eu acredito que hoje vai estar fechado. Poxa, é sábado, né? Final de sábado, né? Qualquer coisa, eu pego um barbante, um arame e faço igual aqueles sobrevivencialistas. Igual MacGyver. MacGyver. MacGyver pescava com papel de bala. Pegava peixe grande, eu lembro. É sério, é sério. Ele ensinava a gente. E vocês acreditavam, né? Mas eu vi isso, do filme dele. Ele estava passando assim no rio. Aí tinha uma mocinha bem pobre, bem vindinguinha, sabe? Pescando assim. Aí não conseguia pescar. Passando fome. Daí ele pegou, pegou um papel de bala assim. Veio nos episódios dele. Colocou no anzol. Fez igual a Jesus Cristo. Jogue na água. Ela jogou, tirou o peixe. Ai, meu Deus. Foi toda feliz pra casa. Só uma gairo pra fazer essas coisas. Ai, meu Deus. Sabe que dá pra subir naquele farol lá em cima? Amor. Ah. Foi de sorte. É. Pessoal, comprei um mulinete. Bem baratinho, bem baratinho mesmo. O rapaz não queria vender, porque ele falou que é muito fraquinho. Falei assim, moço, se pegar um peixe e quebrar, tá bom. Né, mãe? Perguntei se ele tinha... Como é que se diz? Quanto tempo de... De garantia? Quanto tempo de garantia? Ele falou que três minutos. Saiu da loja três minutos. Quem quiser ver... Quem quiser ver, eu filmei. Vai lá por aí com o Nilson que vocês veem essa parte que eu filmei. Ele não percebeu, mas eu filmei. Falou que saindo da loja acaba a garantia. Ah, miserável. Ah, miserável. Ali, o senhor da cachaça. Valeu. Bora ali, acho que tem, ó. Embalagem. Que embalagem. Não? Não tinha percebido, hein? O baú do tesouro. O gato. Deve ser do Jack Sparrow ali, ó. Gostei da loja, hein, mãe? Muito legal. Esse aqui é o farol, pessoal. Aqui, ó. Peixaria. É Miami? Dá uma olhada aqui, ó. A gente perguntou se podia subir no farol. Ele falou que não tem como. Muito legal. Pessoal, tô aqui na casa do Mauro. Nós já chegamos aqui. Já nos acomodamos. E agora eu vim aqui limpar os peixinhos. Na realidade, praticamente já tá pronto. Vamos dar uma olhada aí no tamanho da tainha. Enorme. Essas aqui são as ovas, pessoal. A gente já tem duas ovas em casa. Que a gente ainda não preparou. A gente tá aprendendo. Eu estourei ela sem querer. E esse daqui é o... Acho que é sariri. Sassari, acho que é. Sassari. Tem um aqui que eu deixei inteiro pra mostrar pra vocês, ó. Que é um tipo de bagre. Olha só. Vamos falar que ele é o bigodudo, o barbudo, não sei. Mas o pessoal aprecia muito esse tipo de bagre por conta da cabeça dele que é menor do que os outros bagrídeos. Então tem mais carne. E a carne é muito saborosa. Então aqui já tá limpinho. A Anilda falou que eu ia fazer ele cozido, que é muito apreciado assim. E a tainha a gente vai ou assar ou vai fritar. E com relação às ovas aí a gente vai analisar. Eu já comi ela assada, frita, não é bom. Não gostei. Mas a gente comeu uma vez ela em farofa que tava uma delícia. Então a gente vai tentar fazer uma farofa dessas ovas. Eu achei bonito esse peixe. Maravilhoso. Vou terminar aqui e vou cortar em poças pra poder deixar preparadinho pra gente comer. Olha só pessoal, nós estamos chegando aqui. Falei que ia vir pescar aqui. Comprei o milinete. Tô vindo. Só que hoje pelo visto tem ninguém pescando lá. Tá bem baixa a água. Tem aqui, ó. Isso, bem baixinho mesmo. Aqui tem. Tão pescando ali? Tão. Tão, tá bem baixo mesmo. Já é quase onze horas da noite, pessoal. Tava limpando o peixe. Que a gente não comprou. A gente ganhou. Tomamos um café. Quase que desistimos, hein? Vamos dormir? Não. Vamos pescar, né? Já que tá aqui, não sabe se vai poder voltar cedo ou tarde, né? Tem que aproveitar agora. A gente veio aproveitar. Vamos ver se a gente pega algum peixinho aí. Igual eu falei pra ele. Quando era novinho, a gente saía pra dançar. Agora vem onze da noite pra pescar. É bom também, né, mãe? Todas as fases são boas, né? As duas fases. A fase de dançar. Eu não sou muito de dançar, gente. Já tentei, mas isso eu vi que não é meu forte, não. Mas pescar, nossa, eu pesco pra caramba. Né, mãe? Eu pesco tanto peixe, tanto peixe. Que eu nem levo pra casa, porque eu não aguento peixe no rio. Parece verídico, hein? Nossa, como tá raso, hein? Até os barquinhos estão encalhados ali, ó. E olha. Que interessante. Tem algum seguro no foneco pra esses barcos, porque olha, cada motor desse daí. É. É muito dinheiro, hein? Olha só, baixou tanto que eles estão atolados no barro aí. Será? Com certeza. É com desse daí que a gente vai, mãe. Ui, que medo. É, e chega uma parte do mar lá. Olha só. Será que vai valer a pena pescar? Tão baixinho, ó. Mas pra cá, ó. Tô ali, tá. Ó, o banco aqui, não precisava coberta. É, eu falei pra você que tinha. Amor, eu falei pra você. Ah, tá, foi você que pescou. Dá até pra me deitar ali. Ó, não tá baixo aqui não, hein? Não? Não aqui não. Lá, acho que era melhor, né, mãe? Não, tá baixo. Aqui mesmo? Nossa, como a água tá correndo pra baixo, ó. Ela tá indo pro mar. Tá da maré. Deixa eu agora organizar as coisinhas aqui. Eu tenho até uma garrafa de cachaça aqui, mãe. É sua? Alguém passou aqui. É vodka, eu acho. Pessoal, a maré tá bem baixinha e a água tá correndo muito rápido pra baixo. Então, mesmo com a chumbada grande, eu não consigo manter ela lá no meio. Mesmo assim, deu uns puxões bem legais aqui. Enquanto isso, eu vou apreciando aqui, ó. E tá uma brisa bem fresca. Eu tô pescando com um filézinho de tainha. Que eu peguei da tainha que a gente ganhou uns pedacinhos. E vim aqui testar. Mas tá meio complicado. É só pra passar o tempo mesmo. O bom é se não tivesse essa... Esse retorno da maré aí que tá muito forte. Percebi que hoje é sábado. Toda hora tá passando jovem aqui. Vem beber, vem fumar. Toda hora, toda hora desce. É o ponte deles aqui. Na realidade, cananeia, fim de semana, pelo visto, é bem movimentado, pessoal. É um lugar que o pessoal aprecia muito. Passar a noite. Vim nos barzinhos, né? Então, tem bastante isso. É quase igual o Paraty, né? A gente foi uma vez a Paraty. É a noite inteira movimento. Movimento. Muita gente. Muito turismo. Aqui é um lugar que tem uma perspectiva grande pro turismo também. Aí, pessoal. Agora chegou um grupo de evangélicos aqui, ó. Pra ouvir, pra cantar, cantando umas canções aí, fizeram oração. E não atraiu nenhum peixe. Pior que puxa, puxa, mas não pega nada. Deve ser algum peixinho pequenininho. Mas eu fiquei na expectativa que eles puxam pra caramba. Vai lá. Ó, ó. Já perdi um anzol lá na frente. Por causa das pedras. Aí voltei pra cá. Lá na ponta do... Do deck. E agora tem o pessoal aqui evangélico cantando. É melhor que os cachaceiros que estavam aqui antes. O pessoal que veio pra fumar. Melhor esse grupinho aí. São bem animados. Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, pessoal. Minha companhia de pesca. Como é que tá? Ó a situação. Meu Deus. Jesus. Meu Deus do céu. Falta pra filmar. Não precisa, né? Ó. Se eu tivesse passando aqui e não te conhecesse, eu jogava uma moedinha aí, mãe. Que pra você? Tocadinho. Daria uma moedinha pra você, coitadinho. Tocadinho. Tocadinho. Tá friozinho aqui. Mas eu não tô sentindo muito, né? É uma delícia. É porque eu tô... Tocadinho. É? Tô gostando. Que eu tô entusiasmado aqui na pescaria. Nem tô sentindo. E aí, tá gostando da cantoria? Tá. Ah, eu acho melhor do que o pessoal que tava bebendo aí, sabia? É. Pelo menos tô animado ali. Tão cantando, fazendo oração. Por mais que eu tenha meus valores, eu respeito muito esse tipo de atitude. Porque a grande maioria são pessoas sinceras e buscam, né? Com sinceridade alguma coisa boa pra si. E acredito que isso só faz bem, né? Ó a varinha puxando. Puxando pra caramba, mas tô achando que não vai adiantar não, pessoal. Dessas peixes bem pequenininhos. Toda vez que a gente vem, aqui, a água bate na parede aqui. Mas hoje tá muito baixo. E puxou bastante, só que não consegui trazer nenhum. Então, o jeito é pegar as tralhas aqui. Acordar a Nilda, que a Nilda tava roncando lá, pessoal. Não queria vir. A Nilda roncava, roncava. Falei, acorda, acorda, acorda. Tive que jogar um pouco de água na orelha dela. Aí acordou. Acordou de mau humor. Exatamente. Agora a gente vai pegar o rumo de casa, que é quase meia-noite. Falta um pouquinho. E amanhã cedo, aquela aventura, hein? Nós vamos conhecer... Ilha do Cardoso. Olha o suspense, hein? Maravilha. Percebo que tem bastante gente indo pra baladinha. Tava. Pegamos dois filhos de peixe. Pegaram o peixe bom? Bastante. Meu Deus. Verdade. Verdade. Muita gente indo pra baladinha, muita gente indo de igreja, pessoal. E eu percebo que a igreja, algumas igrejas evangélicas, se tornam um tipo de recriação também. Igual o grupinho que tava ali, cantando, animado, batendo palma. Então, se tornou tipo um ponto de encontro, um local de encontro de jovens, né? E acho que as igrejas já promovem esse tipo de... Mano, a gente passou da moto já. Já? Bastante. Vamos subir por aqui mesmo? Ah, tem uma escada ali. Perdido em Cananeia. Não, eu não tô perdido aqui. Eu achei que nem prestei atenção. Então, na realidade, eles precisam disso. A juventude precisa disso, né? É claro que tem que ser de uma forma bem respeitosa, porque acho que o contexto religioso, espiritual, tem que se ter muito respeito. Principalmente quando se fala de diversão, música. Claro que tem que ter, mas com muito respeito. Saímos. Tá. Tá certo que a pista tem que chegar quente, mas aí é pauta de respeito, né? Mas ele deu uma bambiadinha ali atrás, ó. É, eu vi. Você viu? Eles andam muito aqui na beiradinha, ó. Aham. Olha o cara. Olha lá. Bicicletinha, mãe. Sim. Ele quis andar aqui, ó. Isso é um perigo. Quer comer uma pizza, mãe? Não. Também não quero. Era só pra ser educado. Pode comer um perigo aqui. Você vai comNow. Obrigado.